Em data 15 de setembro do ocorrente ano, aconteceu naquela cidade de Tambacoria um homicídio, ocasião em que um autor, ou melhor, uma vítima, ele foi alvejado por pelo menos 17 perfurações oriundas de arma de fogo. Segundo levantamentos, o homicídio se deu em decorrência da disputa territorial pela venda, o comércio do tráfico de drogas. E ainda, de acordo com as informações, apresentaram pelo menos três suspeitos de autoria. Em data hoje, em decorrência de uma das suspeições, foi realizada por militares da 74ª Companhia Tático Móvel, bem como militares da sessão de inteligência do 19º Batalhão e também militares daquela cidade de Tambacori, uma operação a qual objetivava a manutenção da ordem pública e bem como averiguar a denúncia de que esse autor do homicídio estaria atuante na prática ilícita de tráfico de drogas. Durante a operação, avistamos o exato momento em que esse autor estava em meio à traficância, juntamente com mais dois suspeitos. Foi realizada a aproximação e estes, ao avistarem os militares, empreenderam fuga. No entanto, um dos autores tentou se omisear no interior da sua residência, sendo alcançado pelos militares, onde realizamos a abordagem policial e, por consequente, a busca pessoal. Durante a busca, não foi encontrado nada de ilícito com o autor. No entanto, ainda durante a observação, foi notado que a todo momento ele deslocava-se até um terreno baldio, localizado nas proximidades da sua residência, de onde retirava drogas, o que seriam drogas, e repassava aos usuários. Após a contenção do autor, dirigimos-nos até esse local, onde logramos este encontrar uma sacola plástica, a qual havia em seu interior 71 pedras de crack, 9 buchas de maconha, pasta base para cocaína, dois pinos contendo uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de embalagens costumeiramente utilizadas para embalar drogas. Diante dos fatos, o autor, sendo ele de 23 anos de idade, ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à delegacia de polícia civil para providências subsequentes. Em princípio, ele nega, é um direito até constitucional dele, ele nega a propriedade dos materiais, só que a observação foi clara tanto pelos militares do tático, bem como pelo serviço de inteligência em que ele estava, sim, atuante na citada prática lícita, ou seja, o tráfico de drogas. Ele, em relação ao homicídio, que falamos anteriormente, ele está sendo investigado, agora a polícia civil vai dar segmento até onde está a participação dele, e em relação ao tráfico de drogas, está sendo apresentado aqui na delegacia para as providências subsequentes. Não esboçou a reação, a reação, a princípua, foi somente ao avistar os militares, ele empreender fuga. No entanto, devido ao condicionamento físico dos militares e o cerco total do local, ele não logrou isso, sendo alcançado, realizada a busca pessoal e, por consequência, as providências subsequentes.